Nove entidades de Blumenau receberam hoje a arrecadação da macarronada beneficente que aconteceu no final do mês de maio no Parque Vila Germânica. Os organizadores do evento social fizeram agora pela manhã na Rivage a entrega simbólica dos cheques para cada uma das entidades beneficiadas que foram a Casa Santa Ana, a PPM, Ama, Acevale, Puro Amor, Caridade Sem Fronteiras, Apes Blue, Casa da Esperança e Rede Feminina. O lucro da ação foi de R$ 195 mil e esse valor foi dividido entre as entidades aproximadamente em média de R$ 21 mil para cada entidade bacana essa iniciativa.